E o ministro do Mar defendeu o reforço da cooperação e maior partilha de conhecimento entre os portos da Cplp. Só assim, diz Abrão Vicente, poderá ver o desenvolvimento de negócios reais entre as empresas que compõem o tecido empresarial da comunidade. Abrão Vicente falava na abertura do 13º Congresso da Associação dos Portos de Língua Portuguesa que está a acontecer na Ilha do Sal. Na qualidade de presidente em exercício da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, Ireneu Camacho, presidente da Enapor, realçou a importância deste 13º Congresso da Aplop para o aprofundamento de discussões à volta dos novos desafios e novas oportunidades para os portos da lusofonia em torno de temáticas importantes como a descarbonização dos portos, a inovação tecnológica, bem como a estratégia de internacionalização dos portos da Cplp. Para além da promoção da cooperação entre os nossos membros, particularmente nos domínios de comercial, formação, gestão e exploração, é necessário contribuir para uma melhoria de eficiência e eficácia, pois estamos na era digitalização, a luta para um futuro mais verde e atingir grandes objetivos comum, que é o desenvolvimento sustentável global, sem deixar ninguém para trás. Os portos têm que ser cada vez mais competitivos e sustentáveis. E a digitalização e a descarbonização são realmente a resposta para tornar isso possível. O ministro do Mar, Abrão Vicente, defende o reforço da cooperação entre os portos da Cplp e diz que a partilha de tecnologia deve ser colocada como uma das prioridades. A Enapor tem estado a fazer investimentos absolutamente extraordinários a nível da tecnologia nos últimos anos. A transição digital é praticamente uma realidade na Enapor. Contudo, ao vermos para muitos dos outros países, provavelmente com mais condições financeiras de o fazer, o que nós precisamos é que também esses portos tenham a mesma capacidade a nível tecnológico, a nível de matriz de desenvolvimento a médio e longo prazo que é na Portanha. Mas também temos de ser, de certa forma, humildes e no sentido de perceber que o nosso posicionamento só é importante se fizermos parte do networking internacional dos portos. Se houver uma partilha de conhecimento, uma cooperação entre esses portos, rapidamente Cabo Verde dará um salto absolutamente brutal. Se pensarmos que Brasil é um país, neste momento, muito desenvolver a nível de tecnologias, Portugal faz parte da União Europeia, Angola e Moçambique são dois países numa região estratégica africana. Portanto, aqui a minha intervenção foi no sentido de estimular um aprofundamento desta relação, porque a Cplp só se concretiza se houver negócios reais e se houver contato real entre as empresas que fazem parte do seu tecido empresarial. Abrão Vicente espera que deste Congresso possa sair um protocolo de trabalho concreto, de modo que cada um dos portos da Cplp possa aumentar o tráfego comercial e de passageiros e Cabo Verde seja um rabo marítimo seguro no meio do Atlântico.